bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu seja bem vindos é mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo e cruz online onde eu quero tentar mostrar pra vocês é a questão do um teste de fps está referente a otimização pelo menos do primeiro mapa algumas texturas gráficas de terreno e tudo mais não é uma crítica ao icarus online e assim eu tô praticamente com os gráficos todos um aqui pra falar bem a verdade e olha a qualidade desse mato aqui mano em cry engine 3 com muito estranho é lembrando que o processo o só o processador mano você consegue mostrar pra vocês aqui o icarus online está consumindo em torno de 40 50 por cento de processador tá lembrando que eu tenho 17 de 6ª geração é não é o carro não é over colocado você acha que não e não é mentira mostrar que o meu computador é porque às vezes a pessoa fala assim é mentira você não tem tudo isso mas tá aqui é o 6700 eu tenho 16 gigas de memória ram eu deixei ele fechado os programas que geralmente consome muita muita memória muito processador eu tenho uma nvidia gtx 1070 tá aqui ó e é a game então o coque dela é bem interessante aberta que o ms afterburner para fazer o coque né eu não preciso ela dá um buster aqui de 2200 geralmente aí ela cai também 1500 passa você não está fazendo nada eu coloquei para gravar aqui através do da placa de vídeo dessa vez para ver se cumpre o propósito do jogo mas vocês estão vendo ali o bem que marca em zona que não tem nada cara roda 80 fps lindo maravilhoso né e como eu estou gravando pela gtx que o processador não está sendo nem utilizado aqui e assim rodou a 60 fps né mais ou menos tem parte que tão bugado existe um arquivo dentro do documentos que daí eu já vou mostrar pra vocês aonde vocês podem estar alterando isso para aumentar o fps de vocês o meu o meu boneco ele ficou pequeno e reparem não sei se vocês vão conseguir olhar no nos pés aqui ó a afundado cara no terreno eu achei isso um super estranho já já tinha dado um bug assim na configuração tá os pés do meu boneco ele fica para dentro do terreno é parece que está deslizando aqui eu não deixei ele pesudo e tal quando eu fiz o meu personagem eu não vou jogar de marco então eu estou mostrando aqui pra vocês que oscila demais a questão da fps não está usando o 80% do processador não está usando nada da placa de vídeo tá em direct x10 ativado né e botar muito estranho pra falar a verdade muito ruim então assim mas eu vou poder jogar num gráfico é médio um gráfico mais baixo e etc 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 aqui ó direct x11 eu marquei ele aqui salvei a antes não tinha essa questão que a mas é porque você joga de janela de borda se você jogar em modo tela cheia você vai pegar mais fps entendeu a se você jogar em modo janela vai pegar mais fps cara vocês podem testar esse pra vocês então achei fica melhor e certo a textura do gráfico vocês podem ver eu sempre deixei que a texturas do gráfico sempre sem água aqui tudo o meio que é automático ele assim também que alto cara não deixei a vamos deixar no outro e tal questão de terreno não vi diferença nenhuma cara do terreno de deixar mais alto ou menos alto a questão do do terreno aqui deixei tudo isso daqui fuca e não mudou absolutamente nada então é muito estranho é muito estranho mesmo né tipo eu quero ver numa numa gvg isso daqui cara aqui né mas que você vai ver cenários mais afastados não precisa objetos personagens mais afastados enfim até coloquei aqui a quantidade de personagem na tela 40 se eu for uma gvg tem personagem que você não vai enxergar e vai acabar matando óbvio ea de aliança contra aliança é negócio de sombria dona mas podia ficar melhor até o gráfico etc e bala da rola a esse daqui realmente porque eu tô um jogo bloqueado nessa opção é que não tinha antes agora tá tendo tempo estava mudando pra diretos 9 um super estranho então isso daqueles melhorar é do jogo aqui aqui são alguns alertas e tal nada de mas em demasia é isso é que para correr se não me engano auto correu no lock beleza assim pra mim não mudou muita coisa desde o beta para agora a única coisa que eu tô fazendo aqui é gravando esse vídeo pela placa de vídeo deixando o bs mais e vocês podem ver que cara usa mais processador do que placa de vídeo esse porque eu estou utilizando minha placa de vídeo tem áreas aqui que pega 70 fps o que é super estranho é legal a gente vai tentar verificar que os nomes não ficaram super longe já subiu por 89 90 parece que lugar que não tem muita gente parece cenário cara o jogo funciona aqui tá bem vazio na verdade mas onde tem esses nomes na tela talvez isso seja um problema não resolvi não não tirar ali muito nome na tela muitas pessoas para carregar vai ser que nem o terra online mano tem uma discrepância de queda de fps brusca demais que era demais demais mas imagina uma gvg uma guerra cara é muita gente muito nome zinho na tela o jogo é muito lá dois mil sei lá cara 2010 esse jogo que eu acho que foi lançado não vou lembrar agora mas acho que também não é tratando assim mas o pessoal teve de lá pra cá tiveram super tempo aí para os personagens carregou só depois lembrar a raiar nossa brotou aqui ou ela logo agora ou sei lá mas enfim né então o que que eu percebo que uma área mais aberta mais abrangente cara sei lá o terra online entendeu então crime já em três e um rio em jane cara tudo pegando fogo consigo ver a galera se matando mas enfim eu no primeiro mapa quero ver na cidade vai ter um drop hit muito baixo mesmo olha o maluquinho brincando com seu dragão louco a 40 nesse sim o 23 já está com o dragão não sei eu vou chegar a fazer é vídeo dos leves pra vocês aqui mas eu só queria mostrar esse bem que marca aqui de como que ficou o ícaros online tá o teste sim mas se você diminuir a qualidade gráfica né vamos dar uma configurações aqui é não sei se vai ter aqui opção mínimo a dá pra tirar o desligamento dá pra colocar que o segmento né é que vocês percebem que por esse elemento que eu não tenho e tem na verdade mas eu coloquei é outra questão não utilizado ó tá vendo aqui que o personagem fica bem ser ligado aqui ó aproxima mais do boneco dele dá um burro que é mais dá pra ver que tá quebrado aqui né a gente vai aqui fx a confirma ó deu uma amenizada tá vendo deu uma amenizada no serrilhamento que não existe mais ele joga tipo um blu zinho aí eu dou uma mexida aqui volta em lamento ele volta mas já ajusta é muito bugados para que o personagem joga um burrinho aqui joga uma iluminação e volta cá o pessoal fica todo iluminado e tal para dar aquele migué entendeu e daqui ó ele joga um ó tá vendo aqui atrás aqui ele deixa meio culto já voltou atrás ó a câmera desfoca tem esse efeito de desfoque justamente tipo meio que enganar você lá o jogo tá funcionando legal tem esquema do brilho aqui também que a minha ó personalização personalizada que os gráficos mas dá pra deixar em alto que ver vamos deixar tudo no baixo aqui ó aplicar mas daqui só é só pra questão de salvar deixou no baixo ficou super estranho que as roupas do boneco nossa da rua mas deixei tudo no baixo também aqui ficou uma textura estranha aqui não é muito bugado que a definição alto não vê se consegue olhar aqui ó ó não vendo o brilho aqui ó essa questão que a sombra essas coisas então daí quando você joga configuração baixa não tem ó ó mexe aqui é por causa que eu não eu não vou salvar essa configuração no arquivo de config porque tem modo leitura eu vou mostrar pra vocês ó configuração baixa vamos jogar lá guerra gvg caramba 4 a mais muda alguma coisa aqui na distância dos personagens aqui ó aqui eu posso ver 20 só a distância e tal tudo nome entendeu mas aqui mesmo no baixo cara ali ó temos pessoas aqui mesmo assim ó 40 o cara entrou na tela ali ó eu não peguei o item e você pessoas na tela mesma coisa entendeu então assim tem um era para o fogo aqui ser legal interessante mas não é um rolo é era o arqueiro e o mago cara eles são os personagens muito forte nesse jogo meu Deus velho a mobilidade horrível mas que tem um dano absurdo caiu para 50 e tal aqui não tá dando para ver a média de fps infelizmente nossa alegria escutinha igual beta cara não senti otimização nenhuma ou gravando pela placa de vídeo processador usando lá a placa de vídeo não usa então a gente tem um que eu posso pegar nossa agora forma parece que tem uma bolha em volta do meu corpo que eu a fumaça será que porra vendo aqui tem uma uma sombra aqui assim ó aqui tem uma sombra vou mexer a sombra vai junto muito bugado velho vamos voltar para as configurações aqui claro tinha deixado personalizado algumas coisas né vamos aplicar aqui ó personalização e aplicar ó porque o terreno eu não preciso que o terreno esteja alto objetos alto e tal tem muitas coisas aqui que eu eu não preciso a personagem sem um limite de personagem na tela cara eu sei que isso daqui da zika entendeu então mas como não vai salvar né agora eu vou mostrar pra vocês o arquivo que salva o jogo em si graficamente falando ele é bonito e mesmo que caia cara para 30 fps você consegue notar uma discrepância uma mobilidade para eu clico a skill sai a vista não me atrapalha ver o movimento a pessoa que geralmente sempre tem e acontece que tem pessoas que fica muito ruim cara é é o caso só que eu faço e lembro que eu tinha feito que vocês podem filmar aqui é assim mobilidade mesmo que seja 30 fps consegue se mover porque ela tem ser muito baixa no servidor entendeu mas quanto que tá de ping quanto está de leg no servidor né mostrar o arquivo mostrar o ping aqui o ping quero para vocês verem o pin vocês vão ter que que desempenho abrir monitoramento de isso no windows 10 está ele vão ter que achar que conectar o o launcher ó é esse daqui a latência cara tá rodando de 80 a 20 tá às vezes oscila às vezes não então é assim e tá rodando esse ligo e cliente aqui que eu nem sei que que se liga e cliente só para ter uma noção então assim o próprio launch ele gira em torno de tudo aqui aqui eu não sei se consigo manter o ppd dele para ficar estável que precisaram aí cair para 13 aí aumenta por 80 então o jogo tem uma latência bizarra entendeu mas enfim eu não vai sentir que está lagado não a não ser que realmente trata a pastinha para vocês saberem onde fica você vai abrir aqui o documento vai estar aqui do ladinho no windows 10 tal vai estar chamado icarus user é config aí vocês vão aqui em graphic options editar e vão colocar aqui zero e aqui vocês vão colocar um mas isso já está ali dentro do jogo tá então mexe não precisa fazer isso vocês vão salvar isso tudo com o jogo fechado vão clicar aqui com o botão direito ou em propriedades e vão selecionar somente leitura selecionando somente leitura eles vão aplicar um ok vão abrir o jogo o jogo toda vez que atualizar ele não vai mexer no teu gráfico assim você vai entrar no jogo ajeita até os gráficos volta e a edita essa opção aqui entendeu deixa o zero por direct x 9 coloca direct x 11 aqui isso se você tiver windows 10 você tem windows 7 windows xp era deixou e se você a eu tô perdendo muito fps fps está uma porcaria está caindo demais fps e eu tenho fibra que repensa 60 de pingman é um absurdo e fps do jogo ainda está bugado ele aparece aqui embaixo aqui na tela que vocês não estão vendo não sei que você vê o fps do jogo é muito ruim existe uma opção aqui não me fala memória aqui em jogo ele é que tá exibir fps em algum lugar aqui cara até cabida é padrão combate e não menos um diálogo altura da cúmeras milano mas eu sei que estava aqui em algum lugar se não for aqui em graphics e era uma dessas coisinha que a sincronização vertical selecionar já desativa para melhor desempenho tá vou tirar aqui a sincronização vertical não deixei aqui você sempre será uma fraca de quadro estável a mas a sincronização cara não está passando nem de 60 fps não tá ficando travado aqui é exibir fps era aqui ó deixei em máximo 120 realmente fique no máximo 120 esse exibir aqui ó ele trava aqui embaixo mas vocês não conseguimos é muito que estava a você destrava o fps que estava você estava com a sincronização mas você já viram a sincronização vertical cara chegar e ficar 80 fps 78 aqui ó não tem nada no mapa pega 80 até alguma coisa no mapa não sabe tipo muito bugado velho então assim o jogo não usa todos os recursos que eu tenho né infelizmente a mas é porque você não está usando direct x 9 novo vamos a direct x 9 a não precisa reiniciar nesse já sabe 80 82 81 e tenta voltar para aquela hora que eu tava lá cara você tenta 59 já começa caiu personagens entram no mapa 53 43 assim é um jogo cara de 30 fps a mas eu tenho uma uma 1080 mas gtx 1080p ai uma 2080 agora que foi lançado super fabulosos e não sei o que me mim logo lá cara 40 39 acho que o mínimo que eu peguei aqui de fps cara foi tipo 32 eu quero ver na cidade travando com 20 de fps vai ser engraçado né mas talvez para alguns compensa entendeu a mas por que eu tô matando aleatório só porque eu tô matando aleatório cara eu vou ver se eu consigo jogar e fazer uma live vai mostrar pra vocês mas não posso me comprometer muito porque é infelizmente né o game é muito muito extremo alguma coisa tá bom então é isso o bruxa travou a 2 de fps cara travou porque eu fui apertar sei lá o d ou f eu fui pegar item cara assim isso foi leg cara isso eu fiz eu fiz aqui no meu azito e isso deu fris porque foi carregar a tela do do b o ali e deu ruim cara e era muito estranho isso mano meu deus ai o legal é que o item cai assim então assim cara é um melhor genérico mas não fiquem triste você quer perder um tempinho aqui fazer uma guia de chamar nós aí e pagar aí então ele dá uma brincadeira ela se perdeu ele que fez sucedeu proteger a pedra da mana semana você precisa resgatar com o peso de batalha de pedras de mana em 10 minutos não sei que isso não sentar isso loja de loran eu não sei como é que pega isso daqui é só ficar não sei como é que funciona o armazém aqui a caixa de 20 lunes pacote lendário dos primórdios ai que legal diz aqui que vai eu vou resgatar tudo selecionar tudo vamos resgatar aqui em lunes aqui o pacote de lendas esse é uma coisa de queixas não saber isso aqui é super muito bom galera acho que era isso teste fica aí com meus 32 fps vai trovar tá apertando o que mandando então independente do que aconteça o jogo não usa processador o jogo não usa placa de vídeo a muito estranho suga memória pra caramba no final das contas é isso o feliz ai é que é muito bizarro isso não vou fechar essas coisas não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like maroto é compartilhar no seu whatsapp com a galerinha compartilhar no seu facebook no seu youtube que tem um seguro curtir no seu instagram qualquer outras mídias sociais e tá aí o que realmente o game diz que faz isso que não faz e por aí vai beleza era 3 gigas de memória mas é muita memória muita memória olha só usa tipo 20 por cento de de gpu e usa tipo 45 por cento 50 por cento precisador mano e loucura meu amigo o dobro nada né